Não consegui chegar nos cavalos. Parece que o Tommy pegou um. Agora a Maria trancou os estábulos. Porra, Tommy. A gente pensa em alguma coisa no caminho. Um carro, um cavalo, alguma coisa. Tá bom. Assim fica bem mais difícil chegar em Seattle. Então vai ser mais difícil. Olha, ainda dá pra você mudar de ideia. Eu sei. Só não quero que ache que tem que entrar nessa. Amy. Se você for, eu vou. Ponto final. Precisa pegar a sua mochila? Eu escondi perto do portão leste. Achei que a gente ia sair por ali. E aí E aí Vamos lá. Aí. Do que você precisa? Eu pego pra você. Não, vou pegar. Tá. Eu tô bem. Bora. Eu vou ficar por aqui. Valeu. Eu vou ficar por aqui. 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 Obrigado. 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 Maria, eu vou pra Seattle. Eu queria conseguir deixar quieto, mas não dá. Esse pessoal tem que pagar pelo que fez. Ellie vai tentar vir atrás, mas não deixe. Confisque as armas, prenda os cavalos e ela se precisar. Ganhe tempo até eu cuidar disso. Te amo pra sempre. Tome. Ele vai acabar morto. Ele devia ter me levado junto. Devia ter separado um grupo pra ir atrás daqueles putos. Quem me dera. Vai me prender aqui? Eu preferia que você ficasse. Não fico aqui nem fodendo. Eu preferia que você ficasse, mas eu te conheço. Você vai com ela? Vou. Então vão sair escondidas. Vamos. A pé? Isso. Eu falei no estábulo pra liberarem o seu cavalo. Pega munição também. Obrigada, Maria. Eu só peço um favor. Traz aquele asno do meu marido de volta inteiro, tá? Claro. Tá bom. Tá bom. Vão logo. Já vai escurecer. É. Tinha um caçador em cima dele, afogando ele, e o Joe não conseguia pegar a arma. Putz. Você ficou com medo? Eu não consegui nem pensar. Eu só corri lá, catei a arma e dei um tiro na cara do infeliz. Quantos anos você tinha? 14. Que idade você tinha quando matou pela primeira vez? Você diz um infectado? Não. Uma pessoa consciente, sem cogumelo. 10. Putz. O que aconteceu? O cara veio pra cima da mamãe. Eu esfaquei ele. Porra. Essa você ganhou. É, eu sou só dona mesmo. E aí, estamos perdidas? Ah, não. Aham. Aí, cadê a confiança? E aqueles canibais malucos lá, com que você e o Joe o encontraram? Eles já vieram atrás de vocês. Vai ver, eles têm uma conexão com a WLF. Não, é... Acho que não era o mesmo grupo. E aqueles contrabandistas do Mercado Negro de Boston? Dina, o Joe atravessou muita gente. Ficar adivinhando não faz sentido. Tá. Mas... Precisamos de mais informação pra ter ideia. E aí, cadê a confiança? E aí, cadê a confiança? E aí, cadê a confiança? É, estamos chegando perto. Fica de olho em tudo. Pode deixar. Vamos nessa. Admito que errei. Parece que sabe mesmo para onde está indo. Vamos lá. 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 Isso tudo é jaula? Celas de detenção. Os soldados tinham isso em Boston. Os soldados tinham isso em São 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 e as pessoas não fazerem isso. Saíram. Como é que há? Amém. Viu uma entrada? Ellie, e lá em cima do telhado. Viu? 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 Eu fico de olho. Vê se você consegue abrir o portão pelo outro lado. É uma boa. Eu tô bem. Eu só quase morri. Cadê esses arrombados? Cadê esses barulhos? Cadê esse barulho? Cadê esse barulho? Quando será que foi escrito? A base Serevena, aí tem coisa. Isso que é gerador. É isso aí. Ah! Merda! Merda! Ah, precisa de energia. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Eu abri aquele portão. Agora eu vou dar um jeito nesse. Bom, vai que você consegue. Valeu. O que é isso? 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 Otários. Assim todos se voltam contra você. Você sabe a senha? No bilhete que eu achei tinha vários. Mas a gente precisa mandar energia pro portão. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Pronto. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim. O que é isso? 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 É, né? uma gota. Bom, bora tentar a sorte na cúpula. Agora, como que a gente sai daqui? Gina. Tô indo. Vai! Tá, bate ali. Boa, gata. Valeu. Tá, tira o tribunal da lista. Partiu, achar a cúpula. Talvez seja bom pegar mais uns suprimentos antes de continuar. Pelo menos aqui é bem tranquilo. Estranho estar na quarentena e não ouvir caminhão. Nem tiros e explosões. Minha irmã sempre evitou as zonas. Devia ser por isso. Ela só foi ficando mais paranoica. Às vezes ela acordava gritando no meio da noite. Que tenso. Nossas coisas estavam sempre prontas pra gente poder fugir rápido. A gente nunca ficava muito tempo no mesmo lugar. Fiz uma bosta. É ótimo ter um lar, né? É. Quando eu cheguei em Jackson, fiquei besta com a quantidade de gente. Comigo foi a quantidade de comida. Lembro de passar a primeira semana inteira comendo. guardando comida nos bolsos pra mais tarde, como se fosse acabar. Eu vi isso. Não viu nada. Eu vi. Eu lembro até de pensar. Que magrela é essa roubando a carne seca? Ah, nem roubei tanta carne seca assim. Ellie, a estrela nunca vem se uma briga. Hein? Do que você tá falando? É que a capa é sempre empatada. Ah, cacete. Ah, vai. Essa foi boa. Ei, aquele prédio ali tem meio que uma cúpula na parte de cima. É, você tem razão. Tá no mapa agora. Centro de distribuição de ração. Em Boston, a fila dava quarteirões. E a comida era uma bosta. Eu enlouqueceria. Isso acontecia. Dá uma olhada nesses vitrais. Não é uma coisa muito comum. Não. 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 A FEDRA dominou mesmo essa merda. Sempre faltava comida em Boston. A fome deixou o povo louco. Consegue passar? Tá, eu te ajudo. Aperta! O que é que tá fazendo? Não chama atenção. Aperta! 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 Silenciosa é fatal... Merda! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E agora? Aposto que dá pra usar. Por aqui. Logo atrás. O que é isso? Ah, é uma Torá. Uma o quê? É uma escritura, tipo uma bíblia judaica. Ah, minha irmã teria pirado com isso. A que a gente usava no Novo México tava chamuscada. Beleza. Bom, pelo menos não jogaram tudo fora. Deve dar pra chegar na outra varanda com isso. É ali. Cuidado. Tá tranquila. Tá firme. Tchau. 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 Vai até lá. Não tá nada. Tchau. Tchau. aha. Tchau. 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 Espero que vocês tenham chegado lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ainda pode levar um tempo para a gente achar a Abby e os anúncios. Talvez seja bom pegar mais uns suprimentos antes de continuar. Bem pensado. Avante, Estrela. Tudo bem aí? Saudade de casa? Um pouquinho. E você? Hum, Eden. Saudade de ter um teto pra mim. Tipo, eu sempre sonhei em arrumar uma fazenda logo na saída de Jackson. Mas por que não ficar na cidade? Sei lá. Queria ter espaço de verdade. Deve ser solitário. Só se você estiver sozinha. Então tá. E a gente ia fazer o que na fazenda? Criar ovelha? Vaca? Tá me zoando? Não. Na verdade parece... Bem legal. Sério? Sério? Tchau. 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 Até que isso é legal, tirando o risco de ser esmagada a qualquer momento. Já deve estar assim há anos, não é hoje que tudo vai desmoronar, acho, nem brinca. Merda, quer dar o fora? Você que sabe. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Pronto. Acho que acabou. Qual é a proteção corporal? Eles não parecem ser soldados. É. Não sei. Onde a gente tá? Será que é o banco? Parece um banco. Cara da riqueza. Acho que os caras de proteção corporal estavam tentando roubar o banco. Cacete. Que nem naquele filme. Que filme? Ah, aquele dos surfistas que roubavam banco. Ah, sei. Esse filme é massa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Valeu, cara. Olha só essa grana. A mala tá cheia. Cara, se fosse o mundo de antes, a gente tava rica. Boa. A mala tá cheia. Amém. Eles tentaram roubar o banco no dia do surto. Na hora devia aparecer uma boa ideia. Não, não, não. Acha que esse lugar já vem? Concordo. É, se você morasse no mundo de antes, o que ia comprar com todo esse dinheiro? Sei lá, uma fazendona? Mas agora é mole arrumar uma fazenda. Tá, e você ia comprar o quê? Um ônibus espacial. Ah, é. Você tem essa coisa com astronauta. Ah, para, é bem mais legal que fazenda. Fazenda é mais prática. Isso foi louco. Bom, nessa a gente arrumou um esculpeito, então, sem reclamação. Beleza, vamos voltar para o profundo que a perfeita. É, foi uma aventura. Ainda não achamos nada. Ei, é a cidade grande. A gente mal começou a procurar. Ah, estou sabendo. Achei que a gente já ia ter topado com um deles. Prontinho. Beleza. Foi. Foi a combinação. Desculpa, esses geradores velhos são meio temperamachados. Daí pode ser que demore. Ah. O que você estava dizendo? Nada não. Desculpa, desculpa. Deu certo. É, nenhum comitê de boas não é assim. Ou então, estou esperando a gente. Bora procurar uma entrada. Fica de olho naquelas janelas. Wolf. W.L.F. Saquei. Aí virou lobo? Tem cara de lobo. Tá vendo? O infectado pulou aquela seca. Ah, então dá pra gente entrar por ali. Não era pra gente ouvir tiros ou algo assim? É, eu não sei o que tá rolando. Não era pra gente entrar por ali. Então... Ah! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?